No centro de eventos de São Lourenço do Oeste ocorreu a palestra show intitulada Mulher Sensivelmente Poderosa, reunindo mulheres de diversas áreas da sociedade, como empresárias, servidoras públicas, aposentadas, membros de clubes de mães e demais interessadas no evento. Eu gosto muito desses momentos, quando tem e posso eu não deixo de ir, tá? Eu gosto muito da confraternização, eu tive um congresso em janeiro lá no Espírito Santo também de mulheres, foi maravilhoso e palestras eu acho que sou a pessoa que mais gosta. Mulher é especial, gente, ela tem que ser valorizada, porque olha, tantas mulheres sofrem muito, né? De violência doméstica, de tanta coisa ruim que a gente nem tem coragem de falar. Mas vamos ser firmes, vamos fazer valer a nossa honra, vamos fazer valer o ser mulher. Ser mulher é ser mulher de verdade, forte, guerreira, trabalhadora, apaixonada, de tudo um pouco. Beto Grazel, palestrante vindo de Chaxim, encantou o público feminino com música, dança e dinâmicas, tornando a tarde animada. Eu trago muita música, muito humor e muita reflexão em torno da importância da mulher para ela, em primeiro lugar, para sua família e para a sociedade como um todo. Então o tema do evento, o tema do show é mulher sensivelmente poderosa, pois a gente aborda exatamente essa sensibilidade que a mulher tem, que é diferenciado do homem, aquela atenção que a mulher tem aos detalhes, que é diferente do homem, a vantagem que a mulher tem, a habilidade de conseguir fazer, executar várias tarefas ao mesmo tempo, que é diferente do homem. E tudo isso lhe torna muito poderosa. Isso é uma vantagem competitiva muito grande que a mulher tem nos dias atuais, e é o que o mundo exige hoje, pessoas que têm essas habilidades. E às vezes falta a mulher acreditar nisso, né? Então às vezes a mulher tem um sonho dentro do coração e por algum motivo não coloca ela em prática, não acredita em si própria e não entende esse poder que ela tem. Então é isso que a gente traz nesse evento aqui, de uma forma bem divertida, cantando, se divertindo e refletindo e tocando nesse ponto, para que elas saiam daqui com certeza mais empoderadas, acreditando mais em si mesmas. A administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu a iniciativa com o objetivo de trazer um momento de descontração para as mulheres de São Lourenço do Oeste. Aqui estão os clubes de mães, estão as idosas dos clubes de idosos, estão as mulheres da sociedade loriciana que vieram participar dessa palestra e nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, temos aqui a agradecer pela participação de cada uma delas. Está de parabéns à Secretaria do Social, em nome do Anilson Espríncico, de realizar esse grande evento hoje aqui em São Lourenço do Oeste. Não é o Dia da Mulher, antecipamos para dois dias, porque esse local vai estar ocupado no dia 8, o Dia da Mulher, antecipamos dois dias, mas um evento de casa cheia, gratificante isso, ver todas as mães, as mulheres aqui, muitos trabalham e as empresas liberaram e muitas conseguiram vir, porque não trabalham, tem os afazeres de casa, mas é gratificante para a administração municipal, sem dúvida nenhuma.